Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar O que passou não volta mais Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Eu ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Eu ainda realiza os sonhos Sinto 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 Vivo de sorrir, Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza os sorrisos Onde há sonhar? Onde há sonhar? Onde há sonhar? Deus ainda realiza os sorrisos Onde há sonhar? Deus ainda realiza os sorrisos Deus ainda realiza os sorrisos Deus ainda realiza os sorrisos